A internet está empolvorosa com o novo trailer de Capitão América Guerra Civil, então o Nerd Rapunjento vai fazer a sua reação ao trailer de Guerra Civil. Deixa eu dar o play aqui e assistir essa porcaria. Não é porcaria, calma. Nosso trabalho é salvar o máximo de pessoas possível. Às vezes não significa todo mundo, mas você não pode dar. New York. Washington DC. Sokovia. Ok, é enough. Capitão, as pessoas estão com medo. É por isso que eu estou aqui. Nós precisamos de ser feitos. A gente tem que ser feitos. O que forma que isso vai ser, eu vou dar. Eu estou me desculpando, Tony. Se eu vejo uma situação por si, eu posso ignorar. Às vezes eu quis. Às vezes eu quero que você possa. Às vezes eu quero que você seja perfeito. Jesus. Eu sei que nós não somos perfeitos. Mas as mãos de Deus ainda estão em sua mão. Rove! O que é errado com você? O que é errado com você? Eles estão começando para você. Eu não sou o que precisa de sua volta. Você não tem a chance de fazer a fight, Tony. Você acabou de começar a guerra. Você está na hora. Final warning. Ah, a internet teve um orgasmo na hora de escapar desse Homem-Aranha. Sei, viu? Vou dizer pra vocês que não achei nada muito demais nesse trailer. Sei, não vi nada. Ai, vou lutar. Ai, o Homem de Ferro várias vezes falando, ah, porque eu vou te bater, eu vou te prender. Tirando o Homem-Aranha, tirando o Pantera Negra, caçando o Soldado Invernal, não vi nada muito foda nesse trailer, não. Mas, então, falando nisso, esse trailer será dissecado pelo Nerd Rabugento e provavelmente ele vai sair na segunda-feira dissecado. Eu poderia dissecar amanhã, mas amanhã eu já tenho um compromisso. No final de semana eu tenho outro compromisso, não dá pra gravar. Então, na segunda-feira teremos um vídeo dissecado de Capitão América Guerra Civil. E é isso. Deixe as suas sugestões sobre o vídeo, deixe os seus comentários, o que você achou desse trailer de Capitão América Guerra Civil. Que, sinceramente, eu não achei tudo isso. E é isso. Inscreva-se no canal Nerd Rabugento e aguarde que segunda-feira tem trailer dissecado desse negócio aí. Não vou falar porcaria de novo, porque eu já falei no começo. O neguinho vai falar, ai, você já falou que é porcaria, você já falou que é porcaria. Abraço, gente.